Secretário de Esportes Expedito Carneiro, a grande pergunta é, haverá este ano a Corrida de São Sebastião? Olha, Célio, bom dia. Infelizmente, por uma determinação, uma recomendação do Ministério Público que saiu ontem e também por essa questão da pandemia que aumentou bastante os casos nos últimos dias, infelizmente nós não vamos poder realizar esta Corrida de São Sebastião, que seria a 32ª Corrida este ano. Nós resolvemos suspender essa Corrida e não haverá no dia 20 de janeiro agora, que seria a Corrida de São Sebastião. Creio que seja, e aqui vai uma opinião minha mesmo, Expedito, é a atitude mais sensata, né? Porque é muita gente naquela Corrida, gente de fora, o público de Codó comparece em massa, é isso mesmo? Com certeza, Célio. Você está coberto de razão. Nós pensamos muito nisso, Célio, porque a Corrida de São Sebastião, como eu falei agora há pouco, é uma corrida que ela abre para todo o Brasil, né? É uma corrida tradicional, que vem muitos competidores de outros estados, né? Vêm competidores até de São Paulo, de todos os estados do Brasil, né? Corrida tradicional e, infelizmente, não tem como haver essa corrida. E até também porque, Célio, que também há um movimento, uma aglomeração muito grande. Nós não temos como controlar isso, porque é um espaço aberto, é uma avenida, a avenida principal de Codó, e sabemos que todas as corridas de São Sebastião lotam aquele espaço ali da avenida. Então, seria uma aglomeração e nós não temos como controlar o público presente neste evento. Por isso, eu acho que, como você bem falou, uma atitude mais correta, mais sensata, seria no momento agora cancelar essa corrida no momento.